Informativo São Tomé Notícias, oferecimento, pousada arco-íris, tradição, charme e qualidade, a melhor pousada da cidade, Noel Supermercados, sempre pensando em você, pousada Reino dos Magos, viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras, Churrascaria Clube Pesqueiro Fazenda Boa Vista, Aliens Palace Hotel, aqui você é o nosso convidado especial, editora Magia das Letras, valorizando cultura e talento, o Alquimista Restaurante, sua casa em São Tomé das Letras. Em ritmo de comemoração ao Dia das Mães, a Secretaria de Turismo e Cultura de São Tomé das Letras faz uma programação especial, aqui ao meu lado Jefferson Peixe, que vai passar as informações para a gente. Tudo bem Jefferson? Tudo bem. Conta para a gente sobre essa grande apresentação que vai brilhantar aqui a nossa cidade, em comemoração ao Dia das Mães. Então, começará no sábado, com oficinas de tecido acrobático e slackline a partir das 16h até as 18h. Então, todo mundo convidado para vir participar, para assistir o pessoal, o nome dele se chama Rasgaceiro, é um grupo teatral muito bom. Eu acredito que isso vai agradecer culturalmente a nossa cidade, preencher o nosso sábado e vai ser bem bonito. Um grupo teatral que mistura música, circo, né? Então vai encantar todo mundo aqui em São Tomé das Letras, né Jefferson? Justamente. Eles, como você mesma disse, é música e teatro. E no sábado vai ser slackline, é o tecido acrobático, muita gente nunca viu isso aqui, né? E todo mundo pode participar dessa oficina que acontece no sábado? Todo mundo pode, é aberto a todo o público. E no domingo, uma apresentação especial com o espetáculo do Rasgaceiro, né? Aonde que vai acontecer o horário? Vai ser na praça, uma atriz também, a partir das 20h. E está todas as mães convidadas aí, né? Vamos prestigiar esse dia importantíssimo, que é o Dia das Mães, né? Que tragam os filhos, os parentes todos, para vir assistir o espetáculo aí. E para quem é de sobradinho, não vão ficar de fora, né? É, vai ter um ônibus que vai trazer eles aqui para São Tomé, para assistir o espetáculo. Afinal, o sobradinho faz parte de São Tomé também, né? Quem quiser mais informações, pode estar entrando em contato com vocês, através de onde? Olha, pode vir aqui na Secretaria de Turismo, que estará aberto. E se quiser entrar em contato com o telefone 3237-1276, é o telefone aqui da Secretaria, pode ligar para a gente também, que a gente está aberto a dar todas as informações. Muito obrigada pelas informações e bom espetáculo, então, nesse Dia das Mães. Obrigada, obrigada a todas as mães, parabéns a todas as mães aí, pelo seu dia. Eu sou Karen Parada, para o São Tomé Notícias. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.